Fala família, tudo bom? Uma das coisas que eu tenho dito muito aqui no canal no decorrer do tempo, desde que eu iniciei o canal, é que você não deve comprar motocicleta pelo valor de revenda. Principalmente, pessoal, porque isso acaba levando você a seguir o pensamento do binário. Sempre as duas marcas que mais vendem motos aqui no Brasil. E aí vocês já sabem quais são, né? Picolé de chuchu, asa de frango, asa de frango, picolé de chuchu. 1 ou 0, 0 ou 1. Daí vem o apelido binárias, né? As marcas binárias. E eu sempre digo aqui, não seja binário. Claro que não tem jeito. Às vezes a gente acaba não conseguindo ser binário, deixar de ser binário. Até porque muitas pessoas moram em cidades que só existem essas duas marcas. Até mesmo cidades só tem uma marca. E aí acaba ficando refém, não tem jeito. As outras marcas estão muito distantes. Ou nem existe, sei lá, num raio de 100, 200, 300 quilômetros. E aí não tem jeito. A gente acaba sendo binário de uma forma ou de outra. Mas o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que a gente tem que, pelo menos, ter um critério de não simplesmente escolher uma marca simplesmente porque a marca vende mais ou porque tem um bom valor de revenda. Eu já disse isso em outros vídeos, que o mais importante do que você comprar uma moto é que tem um bom valor de revenda, mais importante do que isso é você fazer valer o valor dessa moto. Fazer valer cada centavo que você pagou por essa moto. E aí vamos lá. Muitas pessoas me mandam mensagens perguntando qual é a melhor moto. Principalmente quando a gente fala de moto de baixa cilindrada. Qual é a melhor moto? A moto que tem o melhor custo-benefício. E, claro, dentro dessa pergunta, sempre tem aquele valor de revenda. E aí muitos preferem pagar numa moto que não vem nada, uma moto pelada mesmo, pelada, pagar um valor alto simplesmente porque essa moto tem um valor de revenda interessante. E aí a pessoa já fica naquela neura pra comprar a moto e provavelmente também vai ficar com aquela neura de não usar a moto. Porque quanto mais você usa, mais ela deprecia. E quanto mais tempo você utiliza a moto, mais ela deprecia também. E aí você fica naquela neura. E aí, galera, é o seguinte. Se você vai comprar uma moto pensando no valor de revenda, não compre moto. Rode de Uber. Ande de Uber. É melhor. Não vale a pena. Você viver essa neura e ainda comprar uma motocicleta cara e sem nada, sem nenhum valor, assim que eu digo, de acessórios, nada, não vale a pena. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a maioria das pessoas pensam em comprar a marca, vou ter que falar, asa de frango. Aí você compra uma Honda. A Honda hoje tem as motos de baixa cilindrada mais caras do mercado. Simplesmente por ser Honda. Porque são as motos mais vendidas, são as motos que as peças são mais acessíveis. Você acha aí em qualquer biboca peça paralela. E aí, repito. Não é regra. Peça paralela não tem muita qualidade. Não é regra. Muitas peças paralelas, e aí eu vou repetir, muitas peças paralelas têm qualidade. E eu não digo que... Eu já ouvi falar aqui, gente dizendo aqui nos comentários de outros vídeos, que peça paralela tem mais qualidade do que peça original. Eu discordo, tá? Discordo bastante. Eu sei que tem muita peça paralela de alta qualidade. Principalmente de motocicletas que já foram descontinuadas. Eu dou exemplo da minha CB450, que hoje é muito mais acessível comprar peça paralela, e é impossível comprar peça original, até porque é difícil de achar, é uma relíquia. E existem muitas peças paralelas que são de muito boa qualidade. Há exemplos de um... Eu comprei um bocal do tanque de uma marca que é excelente. O cromo é muito bom, a peça é muito boa, mas isso não é regra, pessoal. E aí muitas pessoas acabam montando, na hora de trocar as peças, acabam trocando tudo de forma paralela, peças paralelas. A moto fica mais paralela do que a original, no decorrer do tempo. Então, eu não acho esse um bom argumento, porque peça boa é peça original, é peça mais cara e peça durável. Essa é a regra, tá? Mas também existem exceções. E também é muito importante que você faça o valor do seguro, faça a cotação do seguro, e aí você tem aqui no canal desconto com a BNP. Tá aqui na descrição, entre em contato com eles, que qualquer seguro que você faça, carro, moto, qualquer coisa, entre em contato com eles, que inscrito do canal tem desconto. E aí vale a pena você fazer a cotação do seguro antes de comprar a moto, mesmo sendo binária. E aí o mais importante, o mais importante disso tudo, use a motocicleta. Faça valer. independente se você está comprando a moto binária, seja picolé de chuchu, asa de frango, ou a marca não binária. O mais importante é você tirar isso da sua cabeça de valor de revenda. Eu sei que muitos trabalhadores, pessoas que trabalham em cima de duas rodas, eles pensam nisso porque eles precisam girar o produto, precisam girar a motocicleta. Depois de um certo tempo usando, eles precisam passar para pegar uma nova. Aí eu digo que existe exceção. Beleza? Nesse caso, eu acho que até é compreensível, porque assim como taxistas, eles também precisam usar o veículo, eles têm um tempo de vida para usar. E geralmente pessoas como profissionais da motocicleta, eles usam a motocicleta muitos e muitos quilômetros por dia. Então, geralmente essa motocicleta, ela tem um tempo de vida útil para esse tipo de trabalho. E aí, claro, o profissional, ele pensa em vender, sei lá, em um ano, dois anos, dependendo de quanto ele rode. Mas, galera, esse é o ponto. As pessoas que fazem esse tipo de transação, rodam um ano com a motocicleta e depois passam, elas rodam muito e rodam a trabalho. Então, são coisas muito específicas. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que vai fazer um deslocamento para o trabalho, casa-trabalho, ou é um meio de transporte comum, gente, faça o seguinte, faça as contas, não vale a pena você trocar moto de dois em dois anos. O ideal é você trocar de, no mínimo, trocar de cinco em cinco anos. Então, minha sugestão, façam o que eu faço também na minha vida. E aí, no caso, às vezes eu não consigo fazer porque eu testo as motos, né? Então, também não sou muita referência. Mas o que eu fazia antes de ter canal no YouTube era rodar, usar. Eu vou dar exemplo de carro. O meu carro já está comigo há mais de cinco anos. Eu tenho um carro 2012 e eu comprei em 2014, eu acho. É, 2014. Eu já estou há seis anos com o veículo. Então, pessoal, usem o veículo de vocês. Façam valer cada centavo. Usem bastante. Tirem isso da vida de vocês. E aí, é uma sugestão minha, tá? Tirem isso de vocês, de valor de revenda. Porque, se vocês pensarem assim, vocês vão ficar presos a marcas binárias. E eu digo, existe um mundo muito bonito, muito grande e muito valioso fora as marcas binárias. Claro que existem exceções. Mas a dica principal desse vídeo é rode, use a motocicleta, pare de pensar no valor de revenda. porque você pode perder muito dinheiro nesse processo de revenda. Em cada transação dessa, você perde dinheiro. E o mais importante é você rodar e fazer valer cada centavo que você pagou na motocicleta. Tá bom? Mas eu quero saber de vocês. O que você acha? Você também tem esse pensamento de trocar de moto a cada dois anos? Você acha que vale a pena? Você tem uma boa experiência com isso? Deixa aqui os seus comentários. Deixa aqui o comentário, sua ideia. Troca aí. Vamos trocar ideia. Quem sabe você tenha melhores argumentos e você tenha uma experiência melhor. E você também tem dúvida? Você tem ideia de se vale a pena ficar dois anos? Ou trocar de cinco em cinco anos? Ou você, que é guerreiro, está com sua motocicleta muito mais do que cinco anos, dez, quinze, vinte anos? Deixa aqui teu relato também. Tá bom? Um beijo para vocês. Se inscreve no canal. Deixa o joinha. Deixa o joinha. e participe das rifas. Tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.